Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora você vem com o Nilson Araújo aqui pelo nosso canal nesta quarta-feira dia 8 de dezembro de 2021 e você participa aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426, reclamações aí do seu bairro, da sua rua, fique à vontade, envie qualquer tipo de flagrante aí nas rodovias, nas estradas, pode enviar também aqui para a nossa central de jornalismo, tá certo meu povo? Então vamos que vamos, vamos compartilhar aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, se inscreva também no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente que atrás está cheio de gente e eu trago já uma primeira informação, aquela idosa né, uma mulher de 58 anos que estava desaparecida, foi localizada no dia de ontem, o corpo de bombeiros resgatou a mulher né, por volta do meio dia, com vida né, graças a Deus, com vida, ela estava às margens do rio Piracicaba, na estrada da balsa, como dissemos, ela estava desaparecida, os familiares encontraram uma bicicleta e alguns pertences da vítima na estrada da balsa, como também chinelo, que estava ali à beira da água, os militares entraram na água para efetuarem lá o resgate da senhora, mas graças a Deus agora ela está com a família, ela foi encontrada aí um pouco debilitada, com início de hipotermia, segurando ali o tronco né, apenas com a cabeça para fora da água e ela foi estabilizada, embarcada com segurança, levada à margem do rio, graças a Deus, é agora essa senhora de volta aí para casa, que ela possa se recuperar né, porque não é fácil, veja só, é o desaparecimento de um ente querido né, fica com o coração na mão né, mas passou, 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 agora bola para frente, vida que segue, a secretaria, olha só meu povo, olha aí, a secretaria de estado da educação informou que rescindiu o contrato com o professor suspeito de ter assediado sexualmente de uma estudante de 14 anos na escola estadual de cosmópolis, o educador foi agredido pelo pai da adolescente após relatar o suposto crime e as agressões foram filmadas por outros alunos, em nota a secretaria informou que repudia toda e qualquer tipo né, forma de assédio e agressão dentro ou fora do ambiente escolar e que a diretoria de ensino de Limeira agora é junto à escola está apurando os fatos com as partes envolvidas, veja só, os alunos filmaram, momento esse que né, o pai chega é com socos né, revoltado com a situação, justiça não se faz com as próprias mãos, mas veja só né, essa suspeita deste professor ter realmente ter assediado sexualmente desta adolescente de 14 anos a escola é essa ó, professora Lídia Unélia Calil Aum Crepaldi né, essa é a escola um outro professor até tentou intervir ali na situação para separar a briga, mas acabou sendo agredido também viu e caiu no chão né, o professor tentou lá tal, ajudar, mas por fim a confusão já estava feita professor de 45 anos acusado aí de asseduar, assediar sexualmente desta aluna de 14 anos ontem foi enterrado o secretário né, o secretário de governo e aliás, é lá de Nova Odessa e aliás o prefeito de Nova Odessa é, ele disse que né, durante o velório do secretário russo que ele corre o risco também, corre o risco de morte o prefeito Leitinho disse que ele corre o risco também e que o assassinato do político pode ter sido um recado para ele o corpo de russo foi ver lá no ontem, lá no passo, é, o municipal, é, na manhã de ontem e foi seguir, é, pra, pra Carça né, onde seria enterrado, cidade natal dele, é, a família toda chocada a esposa tá aí, você vê nas imagens, o prefeito Leitinho também, é, um discurso durante a cerimônia de despedida Leitinho disse que a morte do braço direito dele pode ter sido um recado pra ele, pro próprio prefeito é, ele disse que ele também corre o risco, é, falam muito nisso, né, Leitinho, isso é um recado pra você né, e ele disse que, é, agora que a polícia possa fazer essas investigações e chegar aí aos mandantes desse, desse, desse assassinato, é um secretário de governo, o russo, conhecido, né, assim era conhecido lá em Nova Odessa, assassinato na manhã, segunda-feira, por volta das 7 e 20 da manhã e ontem ocorreu essa cerimônia do, do velório, lá no passo municipal da cidade de Nova Odessa família pede justiça, né, a família tá pedindo justiça, é, família, esposa, chocada com essa situação e não é pra menos, né, não é pra menos Um adolescente, 17 anos, morreu na madrugada de ontem, veja só, em Sumaré, após bater a moto que pilotava é contra o ônibus do transporte público A vítima foi identificada como Caíque André Oliveira e veja aí, olha aí, nós temos imagens do acidente, inclusive esse é o rapaz esse é o rapaz, Caíque de Oliveira olha, ele tá vestido com a camisa aí, né, da ferroviária de Araraquara na qual ele era ex-atleta, que defendeu ali o time como goleiro da categoria sub-17 e nas redes sociais não se falava em outra coisa, né, o clube, inclusive, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família e amigos, né, Cristofalo, moto é um perigo o acidente aconteceu por volta da 1 hora da madrugada e ele seguia ali no sentido de chacras pela vista e foi tentar fazer lá uma manobra, né, na rua Francisco Manuel Souza e acabou batendo a informação que nós temos, segundo até o próprio motorista do transporte público é que a moto estava com os faróis apagados, né, não estavam acesos por isso que impossibilitou a visibilidade, né, de ver aí o motorista, não viu e acabou chocando em frente ali, frontalmente mesmo, contra a moto com o rapaz aí, o Caíque contra o ônibus, né, do transporte público e o motorista do ônibus não viu, não viu porque disse que a moto estava sem farol, as luzes estavam apagadas e rapaz novo, 17 anos e agora vai restar só saudades aí pra família os meus sentimentos, amigos, né, familiares o pessoal aí do perubiário Araraquara também que sentiu muito e transmito também as suas condolências Obrigado pelo carinho, o nosso jornal está terminando por aqui olha, se você tiver um problema aí na sua rua, no seu bairro qualquer tipo de informação, denúncia entre em contato conosco através do 997-8244-26 uma ótima quarta-feira a todos se mexeu com você, mexeu comigo Somos contra a taxa de lixo em Santa Bárbara do Oeste, hein Taxa? Não Mais impostos pro povo? Não Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho